Bom, agora se você está pensando, você ir de casa em seguir uma outra profissão, ter suas próprias oportunidades, siga em frente sempre, há muitas alternativas no mercado de trabalho. Você nasceu para criar, inovar sobre este assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Beatriz Serino, vamos falar, Bia, sobre as novidades para os empreendedores aqui mesmo de Santa Catarina, que estão começando os seus projetos. É verdade que o Google está trazendo uma oportunidade aqui para o nosso estado, é isso? Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Eugênio, exatamente, o Google, a Google lança amanhã aqui em Florianópolis, uma nova oportunidade, é o Startup Grind regional aqui de Florianópolis. Isso é uma comunidade de novos empreendedores que já existe em 70 países, são mais de 200 cidades, só que no Brasil já são 5 unidades de startup e agora sendo criada a sexta aqui em Florianópolis. A intenção é incentivar a inovação, é auxiliar na criação de novas empresas, e realmente trazer novidades para o mercado catarinense e, claro, bons aprendizados para os empreendedores daqui. Oportunidades realmente não faltam. O lançamento acontece amanhã, às 7 horas da noite, no Centro de Inovação da ACAT. Voltamos para o estúdio, Diane. Boa notícia. Obrigada, Bia, pelas informações ao vivo. Obrigada, Bia, pelas informações ao vivo.